Oi pessoal, eu sou Flávio Safi e hoje eu vou ensinar como você pode se proteger do sol usando apenas a roupa do corpo, sem ter nenhum equipamento, só a roupa do corpo já deixa o like aí, inscreva-se se não for inscrito, tem muita coisa vindo vamos embora pro vídeo, meu filho olha só, vamos supor que você está caminhando e está fazendo aquele sol de torar você está suando aqui, queimando sua cara e tudo como é que você vai se proteger se não tiver nenhuma árvore por perto e você não pode parar de andar? como é que você vai fazer isso? muito simples se você não tiver nenhum equipamento vou fazer o seguinte, vou pegar a sua camisa puxar e encaixar só aqui atrás, desse jeito aqui ah Flávio, mas e por que eu não tiro a camisa e enrolo na cabeça como aquele tipo ninja? cara, porque é o seguinte, isso aqui ele é melhor do que aquele método eu estava tomando banho de sol hoje, pensei nessa ideia e vim passar pra vocês a insolação é a junção de dois fatores um, os raios ultravioletas queimando sua pele e dois, o calor, essas duas coisas nesse sistema, a ventilação ainda entra aqui ó, passa por aqui e volta por aqui aí ventila seu pescoço e sua cabeça então a questão do calor não vai interferir e ultravioleta você também estará protegido porque vai bater aqui e não vai queimar seu pescoço, sua cabeça e seus ombros se você estiver vestindo uma camisa daquelas com proteção solar e tem a manga longa, é melhor ainda porque você vai estar vestindo aqui e vai estar usando as mangas ainda se você for fazer aquele outro método de tirar a camisa e amarrar a cabeça seus braços estarão desprotegidos e você não vai ter a ventilação outra função quando você estiver pedalando e estiver muito quente, por exemplo você pode fazer isso aqui e aí o vento do pedal vai poder entrar e circular por trás de sua cabeça e tudo é outra função função 3 para proteger de ataque de abelha ou maribona por exemplo, você está aqui aí você começa a ver um enxame de abelha que se encontra você o que você vai fazer? você vai ficar parado aqui, olhando? não você vai tirar a camisa e amarrar na cabeça não dá tempo vai puxar voltou aqui ó e vai correr claro que suas costas estarão desprotegidas mas a parte do pescoço aqui e da cabeça estará protegida o que é o que mais importa é a parte mais sensível as costas talvez sejam picadas mas como ela é mais resistente é menos ruim digamos assim então isso aqui já serve como uma proteção contra abelha, maribona esses animais que picam e é de imediato a grande vantagem desse sistema outra grande vantagem na verdade é que você bota e tira ó já tá com a camisa de novo como se nada talvez tenha acontecido aquele outro método demora pra botar demora pra tirar e você tem que sacudir a camisa não sei o que esse aqui você transpira menos é mais rápido de botar é mais rápido de tirar protege mais só vantagens então é isso meus filhos se você gostou dessa ideia deixa o like inscreva-se até mais meus filhos e aí e aí